Está aqui ao meu lado o Dr. Alex Saurim. Bom dia, Dr. Alex. Bom dia, Maíra. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, eu acompanhei uma publicação do Dr. Alex que me chamou a atenção. Intestino e depressão, né? Foi essa matéria que você publicou, né? Isso mesmo. Bom, me diz uma coisa, por que esse nome, intestino e depressão? Porque o intestino, ele tem muito a ver com o início da depressão. A maioria das doenças, elas se iniciam a partir do intestino. O intestino, ele é um órgão fundamental, tanto para a nossa saúde física, quanto para a nossa saúde emocional. Então, é verdade que ele é o principal órgão que ele pode prejudicar a nossa saúde, tanto física e mental. Sim, tanto física quanto mental. Por que? No intestino, nós temos mais de 100 mil neurônios e vários neurotransmissores. E vem daí o neurotransmissor relacionado à depressão, que é a serotonina, que 80% da serotonina é produzido no intestino. Então, se nós temos um intestino que não funciona bem, nós temos uma deficiência na produção da serotonina, consequentemente, uma maior chance de ter depressão. Por isso, essas questões emocionais que as pessoas vivem e o estresse, agridem e podem gerar uma gastrite, aquela queimação do estômago. Isso tudo está realmente relacionado com o emocional também. Sim, todo o trato gastrointestinal nosso está relacionado com o emocional. A partir do momento que você faz a ingestão de alguns alimentos, que são considerados alimentos nocivos à nossa saúde. Vou dar o exemplo para você do glúten. O glúten tem uma substância chamada gliadina. A gliadina promove uma alteração na barreira intestinal. Ela altera a permeabilidade do intestino. Uma vez que ela altera a permeabilidade do intestino, passa para a corrente sanguínea alimentos que são nocivos à nossa saúde. E quando esse alimento chega na corrente sanguínea, o sistema imunológico nosso produz anticorpos. E esses anticorpos vão atacar esse alimento estranho, esse alimento nocivo. Vai formar um imunocomplexo de antígeno e anticorpo. Esse imunocomplexo se deposita em qualquer lugar no seu organismo. Ele pode se depositar em qualquer tecido, causando uma reação inflamatória. E a partir dessa reação inflamatória, ocorre destruição dos tecidos. Por exemplo, se depositar no nariz, você pode ter uma rinite. No olho, uma conjuntivite. Nos seios paranasais, uma sinusite. No pulmão, uma bronquite. Então, todas essas ites, essas inflamações, podem ser de fundo alérgico. De uma alergia alimentar que começou no intestino. No intestino também nós temos a gastrite, que você falou. No estômago a gastrite. No intestino você tem as colites, as retocolites. E por aí afora. Doutor Alex, e a questão da nossa alimentação? Quais são os principais alimentos para o bom funcionamento do nosso intestino? São alimentos ricos em fibras. Você pode... Frutas, verduras, legumes, que são ricos em fibras. Tem uma grande ingesta de água. A farinha de linhaça ajuda bastante. Você pode pegar a linhaça, pôr ela em um copo de água antes de dormir. Quando você acordar, você bebe a água e tritura essa linhaça e põe junto com uma fruta. É uma excelente fonte de fibra. Então, tem os alimentos que ajudam e tem os alimentos que atrapalham o nosso intestino. E quais seriam esses? Os que atrapalham seriam o glúten, o leite e o açúcar, que são os principais alimentos que atrapalham o bom funcionamento do intestino. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E eu deixo em aberto para você deixar algum recadinho para os nossos telespectadores. Você que tem um intestino que não funciona adequadamente, o ideal é que você procure um médico. Porque muitas doenças podem estar escondidas. São doenças que você acha que não é do seu intestino. E o início, a causa dessa patologia, dessa doença, se inicia no intestino. A depressão é uma delas. Algumas outras doenças neurológicas, o Alzheimer, o Parkinson, tudo tem um fundo que começa com uma inflamação crônica subclínica, uma inflamação estéreo, não tem presença de bactéria. E essa inflamação crônica, com o passar do tempo, vai agredindo o tecido e ocasiona alguns problemas de saúde no nosso organismo. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque é rapidinho. E no próximo bloco, você vai acompanhar aquela matéria sobre o paramotor. É rapidinho.